Boa tarde pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Quem está chegando pela vez, com certeza, se você gosta de plantas, você vai gostar de ficar aqui com a gente. Eu sempre tenho coisas bonitas para mostrar, lugares assim como esse. Hoje eu estou aqui de volta, aproveitei a oportunidade, estou de volta no quintal da Tereza. É vizinha aqui, vizinha assim, dá uns 20 minutos de carro. Do meu sítio. E aqui está a entrada, eu vou começar de lá para cá, tá? Que elas estão aqui atrás conversando. Então a gente vai começar de lá para cá. Olha só, mas antes de chegar lá, tenho que mostrar isso aqui para vocês, gente. Olha o tamanho dessa belezura. Olha que capricho. É muito caprichosa, né? Olha o tamanho dessa. Suculentas, hein? Para vocês terem noção, ela deve estar o quê? Uns 40 centímetros de diâmetro. Aquela lá está maior. Então vamos lá na frente. Então, gente, quem gosta aí já deixa seu joinha, compartilha o vídeo com o máximo de amigos que vocês tiverem aí em mente, que a gente vai ver coisa bonita. É o que eu digo, né? Vamos ver coisa bonita, coisa boa. Falar de coisa boa, porque de coisa ruim o mundo já está cheio. Então não seremos nós que iremos contribuir para o mundo ficar pior. Vamos contribuir para o mundo ficar melhor. Não é isso? Olha aqui. Ali tem um monte de jade. Olha ali no chão. Deixa eu passar lá para vocês verem. Dá a volta aqui. Olha. Um monte de jade plantada no chão. Essa aqui, eu não sei qual que é, gente. Olha que diferente. Eu já vi em algum canto, mas eu não sei qual que é. Depois eu vou mostrar aquela parte ali de baixo também, ó. Eu já estive aqui, eu acho que duas vezes. Já mostrei lá. Ela também tem orquídeas. Ela já disse que as orquídeas estão lá atrás. A gente vai lá atrás ver as orquídeas. Senésio. Esse aqui também é um senésio, né? Olha como está uma arvoreta bonita. Plantado no chão. Outro senésio. Olha essa xícara de fantôme. Eu quero renovar para ver se eu fico com uma quantidade grande de fantôme assim. Eu estava até conversando com um conhecido que... Olha aqui, esse alinhado de... Acho que é a Luciai. Calanchoi. Um conhecido de que... Essas plantas antigas, como a fantôme, paraguaense... A gente nem encontra mais para comprar, né? Então, se a gente perder... As nossas... As nossas... Fica difícil depois você conseguir... Novas mudas. Eu não fiz nada no jardim ainda, gente. No meu jardim. Deixa eu aproveitar e tirar esse matinho daqui. Olha o tamanho dessa lindeza. Olha, gente. Eu já perguntei a ela outras vezes o que ela usa. Ela usa serragem. Ela coloca a serragem aqui em cima. O substrato dela, né? Então, é comum. A terra mesmo. Olha. Só coloca a serragem em cima. É terra. Mistura um pouco de carvão. E assim as meninas se adaptam e vão embora aí. Lugar magnífico, né? O tamanho dessas Hakuhou. Tem uma água ali dentro, ó. Agora nós estamos em agosto. Está começando a... Aparecer... Essa é a Barambold. Apareceram os sintomas da próxima estação. De vez em quando está ficando quente. Mas hoje ainda está frio aqui. Está bem fresquinho. Um ventinho gelado. Porque assim, ó. Bem no meio da mata. Aqui atrás, vou ver. Mas eu acho que o sol vai ofuscar. Aqui atrás tudo é café. Está vendo? Depois eu volto aqui, ó. Eu volto aqui e continuo nessa alinhada. E eu até pedi licença para elas. Gente, olha que escândalo. Olha que escândalo. Que coisa mais linda, gente. Olha. Como que a pessoa pode ser infeliz vendo uma coisa dessa? Tem como não, né? É um pneu, ó. Ela colocou um pneu menor embaixo. Um outro maior em cima. Olha que lindeza. Que maravilha. Olha. Isso aqui, gente, é suculenta comum. Suculenta baratinha. Olha se a pessoa precisa ter grandes dinheiro. Olha esse carrinho de calandiva. Lindíssimo, né? Olha que maravilha. As calandivas. Depois a gente volta para esse canto aqui. Gente, eu dei uma pausa ali. Adiantei aqui. Ele me chamou. Olha que lindo. Ele vai jogar aqui umas... Olha ali as carpas. Vamos lá ver. Que coisa linda. Olha. Aquela escura lá também é carpa? Aquelas escuras? É. É a carpa capim. Carpa capim. Carpa capim. É a mais saborosa para comer. Você foi em frente, né? É. Agora vamos para o lado de cá. Olha. Lá de cá estou vendo que tem coisa também, gente. Acho que ela trouxe suculentas para o lado de cá. Vou deixar ele ali. É. Não sei se vocês conhecem ali um pé de ameixa também. que ele está me avisando se tem. Aquela ameixa da... Acho que é uma ameixa meio silvestre, né? Aquela ameixa amarela. A gente conhece aquela ameixa roxa, né? Deixa eu voltar aqui e retomar lá de onde eu parei com vocês. Mas fala, gente, se esse lugar aqui não é magnífico. Olha. O lugar onde as pessoas gostam de passear, de tirar férias e alguém tem o privilégio de morar num lugar desse. é muito bom, né? Isso. Eu acho que... Olha que bonito. Ela está colocando bromélias nas árvores, ó. Isso é um bom... Olha. Essa daqui já acabou a floração. Tem semente, gente. Olha. semente de lândia. Quero fazer uma reflexão aqui com vocês, mas eu fico tão encantada com as coisas que eu vejo. Então, não se magoia. Olha que banquinho legal para você sentar aí e apreciar a vista. Não se magoia aí se eu perder a linha de raciocínio. Mas eu só quero falar de uma coisa. Hoje. Eu quero falar o seguinte da gente que a gente precisa cada um descobrir a sua medida de felicidade, né? Porque tem certeza que tem muita gente aí olhando e dizendo assim. Olha. No meio do mato tem a suculenta aqui, ó. Quase que abandonada, mas aqui sobrevivendo. Muita gente olhando e dizendo assim. Ai, meu Deus. Quem me dera se eu morasse num lugar desse? Que maravilha. e nós, né? Que moramos na cidade. Se a gente não não paga para passar um dia num lugar como esse. Vários locais de... Olha até lá em cima que ela amarrou orquídea, gente. Vários locais aqui na região do Espírito Santo, né? Para quem não sabe eu falo do Espírito Santo tem investido muito no agroturismo. Muitas propriedades não muito grandes assim, pode ser do tamanho dessa dela e que abre para receber as pessoas. Oferece alguns serviços. Olha só. Olha, olha que coisa louca de incrível. Para oportunizar quem mora na cidade olha a floração dessa... dessa bromélia. Que linda. Quem mora na cidade lá vive o estresse da cidade vir um pouquinho para a roça e passar um dia num lugar desse. e aí fala você diria eu ficaria muito feliz num lugar desse. Também, né? Não tem como ser infeliz num lugar desse. Mas você sabia que a medida da felicidade ela varia de pessoa para pessoa? Até a gente descobrir a nossa felicidade o que nos faz feliz a gente tem que se conhecer. aqui vai abrir ainda. Então, quando a gente começa a se conhecer a gente descobre a medida da nossa felicidade. E, às vezes, a gente descobre que não precisa de muita coisa para ser feliz. Não é? Olha, gente. A última vez que eu vim aqui eu vi que essas suculentas estavam meio que largadas aqui, ó. Olha aí. Então, o primeiro passo que eu penso nessa questão da felicidade aqui que eu vi as orquídeas da última vez é você ser feliz com o que você tem. Você precisa ser feliz e não necessariamente buscar coisas que te fazem feliz. consegue entender? Está profunda a minha filosofia? Olha aqui as begônias e lá embaixo as suculentas vou de lá para cá e aí a gente conclui nosso pensamento. Aqui. Vamos daqui para lá. Então, é isso, gente. Eu acho que a gente tem que ser feliz decidir ser feliz porque às vezes você encontra pessoa que está lá lutando com uma doença uma doença grave uma doença difícil tem mil problemas na família todo mundo tem problema problema com o filho e está feliz ela aproveita o que a vida dá e outros que aparentemente a gente julgaria, né? Nós julgamos a partir de nossos conceitos que nós somos assim a gente julga mesmo fala assim ah, fulano tem de tudo e vive triste olha que coisa linda então, eu acho que é isso aí a gente decidir ser feliz nem todo dia você vai estar alegre olha que ônibus lindo concorda comigo? nem todo dia você vai estar alegre a tristeza ela faz parte da vida a nossa vida humana a nossa condição humana a tristeza faz parte dela então, nem todo dia você vai estar alegre você não pode se cobrar para estar alegre todo dia mas o dia que você estiver triste tem que ter motivo essa tristeza porque faz parte da vida por exemplo se você perder um ente querido você vai ficar triste né? a gente normalmente tem muita tristeza pelas perdas seja qual for se você perder o emprego você vai ficar triste quando a tristeza ela toma um tamanho que ela passa a ser sem motivo aí já é doença aí é depressão e aí tem que ser tratada né? com medicamento com terapia enfim e aí você tem que identificar se essa tristeza está maior do que você aparentemente sem motivo aí já é caso de tratamento mas a tristeza ficar triste por coisas por pessoas decepcionar por pessoas né? que é mais decepcionante que o ser humano isso aí é normal isso aí faz parte da vida a gente tem que conviver tem dia já falei isso num outro vídeo é enquanto humanos a gente tem dias tem dia que eu preciso fazer vídeo pra vocês eu gosto e faz bem olha que bromelha linda eu sei que eu faço bem pra muitas pessoas com isso e que eu não estou com disposição sabe? e eu me forço a fazer e melhora melhora o meu dia então tem dia que eu também estou triste porque não consegui fazer as coisas da forma que eu gostaria né? não consegui os compromissos do dia a dia da vida da gente e a gente não dá conta do jeito que a gente queria ou do jeito que a gente quer também nos entristece mas aí você tem que lembrar que o choro ele pode durar uma noite só no outro dia de manhã tem que vir a alegria então você tem que ir buscar aí na fé na sua força né? sacudir a poeira e ir de volta né? pra luta tá bom? gente não vou pedir desculpa ia pedir desculpa se eu falei demais pra quem acha que eu falei demais não estaria nem aqui mais né? se tiver é porque não tenho o que fazer tá perdendo tempo e não é o nosso objetivo aqui nosso tempo é escasso mas eu vou encerrar por aqui e vou fazer um outro vídeo tô encantada com as bromélias não sei se eu narro pra vocês ou se eu fico só apreciando é vou fazer um outro vídeo da metade pra lá tá bom? eu vou encerrar esse vídeo aqui então quem quer continuar comigo daqui a pouco acessa a outra parte do vídeo tá bom? que Deus abençoe a vida de vocês olha que lindeza sinceramente gente eu tô encantada com tanta bromélia e que você possa ser benção na vida de outras pessoas também e me acompanha aí pro próximo vídeo tá bom? fiquem com Deus um abraço